Música Fala galera, DR18G aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada Galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização semanal do nosso amado e cheiroso modo MyClub Vamos lá galera, ver tudo que tem de novo nessa semana né, os empresários e tal Vamos ver se voltaram os Legends, claro com moedas, como sempre né Mas vamos lá galera, antes de mais nada, você tá aí assistindo o vídeo, já deixou seu like meu parceiro? Ainda não? Deixa seu like aí mano, ajuda demais Ficou azul? Muito obrigado pelo seu like maroto, é muito importante Se for possível, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais Para mais pessoas ficarem cientes aí de todas as novidades que estão acontecendo aí no nosso Amado modo MyClub Compartilhou? Quer ficar por dentro de todas as novidades do mundo do PES? Se inscreva aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se E ative o sino para não perder nenhuma novidade e coloque todas as notificações Tranquilo? Então vamos lá galera, mais novidades De cara já aparece aqui né, atualizações ao vivo Depois do dia 13 do 8 Hum Esse é um aviso para informar que os dados a seguir Não serão mais atualizados por atualizações ao vivo a partir do dia 13 do 8 E 20, claro Dados de jogadores, time afiliado, avaliação de condição Dados do técnico, time afiliado Peraí, 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 agora que entendi Dados dos jogadores Aí vem Time afiliado e avaliação de condição Dados do técnico, time afiliado, táticas, formação Dados do futebol e jogadores da série A, jogadas históricas Terão suas avaliações de cortesia definida como B A avaliação de condição de todos os jogadores Será C Então não teremos mais A atualização É... No caso A Avaliação de condição dos jogadores Aquelas letrinhas que vem A, B, C, D e E Não vai ter mais Jogadores normais, né Jogadores especiais da semana Fanchois, Clube Selection, National Selection Todos eles vão vir com a cortesia C Cortesia C é que ele pode vir em qualquer seta Pra cima, quanto pra baixo Cortesia B Os jogadores de Legends ou Iconic Moments Esses dois viram cortesia B Então as setas deles só vem Azul, né, pra cima Aquele diagonal pra cima Ou assim, reto Ok? Vamos lá pro próximo A atualização ao vivo marcada Pro dia 6 do 8 Será a última vez que Em que o time atual de cada jogador É atualizado no E-Football PES 2020 E no E-Football PES 2020 Lite Alterações no mundo real E afiliações de jogadores e clubes Feitas depois dessa data Não serão refletidas no jogo Então não terá mais as transferências Ah, fulano de tal trocou o Real Madrid Pela... pelo Barcelona No PES ele vai continuar no Real Madrid Ok? Para continuar jogando com os elencos mais recentes Recomendamos que compre o E-Football PES 2021 Season Updates Que tem lançamento marcado pro dia 15 de setembro PES 2021 Season Updates é um jogo independente Não é uma atualização para o PES 20 Ou para o PES 20 Lite Ai, papai do céu Leiam isso aqui de novo Foi a pergunta que eu mais tive E ainda tem gente que bate de frente contigo É uma atualização Lê isso aqui de novo PES 2021 Season Updates É um jogo independente Não é uma atualização para o PES 20 Pronto Tá bom, galerinha? Agora, a galera que tava falando que era uma atualização aí Cismando Dá pra ler isso aí? Obrigado, tá? Pros teimosos Tá? Então aí, como nós estamos falando desde o começo Não é uma atualização É um novo jogo É uma mídia diferente Ok? Ah, mas o jogo vai ser todo igual Ok, mas é um novo jogo Beleza? Você não precisa ter o PES 20 Pra você ter o PES 21 Se fosse uma atualização seria isso Beleza? Então vamos lá Além disso, se tiver jogado o PES 20 Ou o PES 20 Lite Você terá um desconto de 20% Na pré-venda De uma edição Clube Edition Digital Os links dentro do jogo Na parte interior do menu Para receber o desconto ao comprar Agradecemos pelo oponho E o contínuo da série Aqui o Match Day A calendário do Match Day Parece que o Match Day Só vai ser disputado aí Finais de semana, né mano? Pelo menos Esse próximo final de semana É sábado E domingo Vai ser o Match Day Vou ler mais sobre o Match Day Só tô indo dando pausa no vídeo Senão o vídeo fica muito grande Obrigado por jogar o Futebol PES 2020 O aguardado E o Futebol PES 2021 Se o update será lançado Dia 15 de setembro de 2020 Como se não fosse o suficiente Ao FA Euro Match Day E está chegando no auge Com a aproximação da grande final Realizaremos vários eventos No jogo Para ajudar com o meu horário Não perca Ganhe 3 empresários Ganhe 3 empresários Legend Sports Clubs Por semana Durante o período da promoção Então hoje Nós já vamos ganhar 3 empresários Que você pode Contratar Legend Não é certo Você contratar Legend Ok? Dia 10 do 8 17 do 8 E 24 do 8 No caso Então nesses dias Vamos ganhar Esses empresários Hoje É dia 6 Do 8 Sei né mano Ganhar Ganhe o triplo dos prêmios Nas copas do desafio online E contra o computador Jogue qualquer copa do desafio online Ou contra o computador Durante o período da promoção Para ganhar o triplo dos prêmios Você aplica prêmios Pela primeira vitória E prêmios obtidos Nas tentativas seguintes Então 3 vezes mais experiência na partida Durante a promoção Dispute o partido no MyClub Para ganhar 3 vezes mais experiência Experiência do jogador Aqueles pontinhos Para você upar O seu jogador Ok? Durante o bônus Pela primeira vitória Aumentado para 25 mil GP Durante a promoção O bônus obtido Pela primeira vitória Em cada dia Será Terá um aumento significativo De 3 Olha Então Na sua primeira vitória do dia Você ganhava 3 mil 4 mil GP Agora você vai ganhar 25 mil GP Mas Konami Para que? Para que o GP? Só serve para renovar contrato Né Konami? Porque os empresários com GP São todos uns bosta Né? Vamos ver Vamos ver A gente está na esperança aí De ainda vir os legends com GP Tomara né mamãe? Durante datas e horários Sujeitos a alteração Se você jogando PES Se tiver jogado O modo MyClub PES 20 Ou PES Lite Você estará qualificado Para receber o bônus De veterano Isso aqui Nós já falamos Em outro vídeo né Aqui Nós já explicamos No vídeo aí Que eu vou deixar lá No final Do vídeo Lá o cardzinho Ok? É um que tem O Ronaldinho Gaúcho Na thumb Beleza? Então estamos aqui Para poder mostrar para vocês A avaliação de condição Dessa atualização né Lembrando Que a partir do dia 13 Não teremos mais Essa avaliação de cortesia aqui Serão todos os jogadores Letrinha C E jogadores legends Ou Iconic Moment Serão B Beleza? Aqui os jogadores Com a cortesia boa Godin Randanovic Insigne Mertens Luiz Alberto Podem ver Até aqui Já está bom Lá para os cortesia ruins Eita Pula zapata Parolo Danilo Até aqui Já está bom Vamos lá Então galerinha Estamos aqui No nosso Amado E cheiroso Modo MyClub Caixa de entrada aqui Será que é os 3 empresários? É 3 empresários gratuitos Aqui do Legends Europa National Chains E E quem são esses Legends né Proif hein Tem o Lampa Tem o Perkamp E 50% de bola Prata Como sempre 30% de bola Ouro E 20% de bola Preta Troif Berkamp Tot Mataus Baresi Lampa Chaves Kohl Stoldo Check Kampbell Dior KF Deco Petit Inzag Stankovic E Só Ó o meu neguinho Bolou Brabo Brabo É galera Daqui eu queria muito O Troif Berkamp Lampa 6 que eu queria O resto eu já tenho Torca F Kampbell Tá Tem alguns jogadores Que eu não tenho Né mano Então Vamos lá ver Os Olha mano Vieram os empresários Da Euro Empresários da Euro 100% bola preta Vamos ver quem são Eriksen Encabeçando a lista Vahane Delete Werner Olha Bericite Kulask Pablo Sarabias Ielinski Wilmas Meu Deus Meu Deus Mano É ele que eu quero Embolou 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 Mano Caramba Tá live de hoje Eu vou tentar ele Live de hoje Eu vou tentar ele Tá bom Mas isso não vem ao caso Da atualização Na atualização Aqui vamos Ver quem são Os 3 Legends Aqui que nós tiramos No pack Open Nós nunca damos a sorte De tirar Um Legend Né mano Nesses 3 packs Gratuitos Tem galera aí Que tira 3 2 Ou no mínimo 1 A grande maioria Eu não Eu tiro 3 prata No mínimo Um ouro Mais Legend Mas hoje vai vir Hoje vai vir Logo de cara Aí ó Uma bola prata Né Pra ficar legal Como de costume Embolou É Boa Chique Xique Acho que é assim Que se fala Pronto Não preciso nem abrir Mais os 2 packs Que falta Né Gratuito Porque eu já tirei Quem eu queria Melhor pack Da minha vida Não preciso Contratar Mais ninguém Que delícia Foi lindo Vamos ver Quem são os próximos 2 bolas pratas Que nós vamos tirar Cara É incrível Como eu não consigo Tirar Legend Nesse Nesses empresários Gratuitos É isso Que lindo Aí me vai Gente aí no comentário Eu tirei 2 Legends Eu tirei 1 Legend Eu tirei 3 Legends Desse gratuito Pelo menos Vem bola ouro Né mano Podemos nem reclamar tanto Veio 1 bola ouro E é claro É ele O Gonzalo Guedes Orelhudo que só Ó Até na foto dele Que maravilha Olha só Vamos ver Agora é o bola prata Né mano Agora é o bola prata Vai Vai Vem 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 Cara Tá pra nascer Tá pra nascer Foi lindo Foi lindo Tem luva Oh coisa linda Olha só Meu Deus Donnarumma Oliver Kahn Peter Tchek Pra que mano Se eu tirei essa fera aí Aê mano Foi lindo E delícia Clube atual dele é o Sochi Maravilha 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 Então galera Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Quem foram as feras Que vocês contrataram Lembrando que hoje Às 7 horas da noite Tem live Vamos aí Em busca do Embolo Especial da Euro Então valeu galera Espero que tenham gostado Se gostou Deixa seu like aí Que é muito importante Compartilha esse vídeo Galera Pra outras pessoas Ficarem por dentro Das novidades Do nosso amado Modo MyClub Se quiser ficar por dentro De todas as novidades No mundo do PES Se inscreva aí embaixo Onde está escrito Inscrever-se Ative o sino E coloque todas As notificações Beleza Então é isso aí Um abração E tchau tchau galera Fui Um abraço Tchau 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 Tchau